Boa tarde, meu pássaro passando. Ai, esses meus passarinhos são tão livres. Boa tarde, como é que vocês estão? Acordei bem. Acordei com os braços um pouco doloridos, não tava conseguindo nem erguer, mas agora tá mara. Já melhorou bastante, acho que tava dormindo, né? Dormi muito bem, mas fui dormir muito tarde, né? Fui dormir mesmo, era umas 3 e meia, 4 da manhã, porque eu tava finalizando o livro, e aí eu cheguei à conclusão que eu preciso, à noite eu vou começar a deixar na cabeceira uns livros mais calmos, mais tranquilos, porque o que eu tava lendo, ele é de suspense, de drama, então eu tava tipo... Eu gosto, né? Então eu fiquei bem focada em descobrir o final. Mas assim, sabia já que tudo tava acontecendo ali, só queria ter a conclusão certa de que o meu pensamento tava correto. Vocês não tão entendendo nada e tudo bem. Mas depois eu falo um pouco sobre esse livro, é uma ótima leitura, é um livro grande, são mais de 400 páginas, só que te prende tanto que você devora. Você lê ele assim, ó... Vou ler aqui a palavra do dia, vou postar também pra vocês, que quando eu não posto, vocês me cobram, e eu amo essa cobrança porque, de fato, a palavra é algo que muitas vezes, que sempre, né, nos dá um direcionamento, uma resposta. Bom dia! Do vizinho, do outro prédio, né? Aí... Vizinho não, porteiro. E... o que que eu ia falar? Aí eu vou postar, e que o nosso sábado seja lindo, abençoado, e normalmente durante a semana eu falo que seja muito linda, mas só de produtivo. Mas, olha, sabadou, meu povo. Se você não quiser ser produtivo e não fazer nada, faça não. Só se você for obrigada, assim, né, tá trabalhando, alguma coisa assim. Mas se você quiser não colocar um cropped de reagir, se permita também, sabe? É bom dar esse descanso, dar uma desligadinha assim, tá? E tá tudo certo, tá tudo bem, não precisa ficar aí se cobrando. Meu Deus, meu Deus, você tem que ser produtivo, tem que ser produtivo. Uma coisa de cada vez, tá? Olha, ontem eu tomei o Tilenol, né, de oito em oito. Tomei na hora que eu... depois que eu vacinei. Aí, depois de oito horas, tomei também, que era na madrugada, porque eu tava acordada. Aí eu acordei, eu tava tão bem, que eu falei assim, cara, rapaz, gente, eu não vou... Vou tomar não, né, não tem necessidade de ficar tomando remédio só um pouco com dor. Mas a grande verdade é que só tava bem, porque o efeito ainda tava. Nossa senhora! Nossa, fui de 100 a 10 agora. É por isso que eu já comi um pouquinho, que eu nem tava com fome, mas comi pra tomar o remédio. Olha. Mas tá tudo bem também. Tem gente que tem um efeito colateral, tem uns que não tem. Ai. Mas o importante é o quê? Tá protegido, né? E eu já tomei nesse fim de semana, já na questão assim, se não ficar muito bem, tá tudo bem, porque eu tô tranquila. Então agora eu vou repousar. Filmes para indicar, já que minha leitura acabou. Filmes para indicar, já que minha leitura ainda tá tudo bem. Filmes para indicar. Um. 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 nossa senhora agradecer a doutora Ana aqui de Montebello que poxa deu uma aliviada boa agora já tô aqui com ele fazendo vamos fazer algumas versõezinhas de algumas músicas nossas de outras músicas aí para a gente tá postando nas redes sociais acho que vocês vão gostar hein fazer umas versões diferentes agora tá aqui ó já agarrado por que que eu tô de óculos dentro do quarto não entender tô meio doido né não e as gambiarras de manhã Zé Mariana Frangolino tá fazendo um estúdio aqui agora para gravar a voz guarda-roupa que aqui funciona assim é no pelo da da boia né Renan Zé e vai ficar top gente acho que vocês vão curtir a ideia dele cabia aí pronto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.